Fala pessoal beleza? Bem vindos a primeira gameplay do canal. Antes de tudo gostaria de agradecer a todos que votaram na minha enquete na comunidade que estava em dúvida entre quatro campeões para jogar no top que eu vou esse ano só jogar top. Então estava em dúvida entre o Darius Yorick 7 é o meu detalhe. Pela votação o 7 ganhou mas eu escolhi o Yorick porque vocês podem ver aqui na foto eu joguei dez partidas dessas dez eu ganhei nove e uma eu joguei tranquilo na minha lane só que infelizmente perdi uma partida e eu quero agradecer antes de tudo ao Renato Gomes que deu umas dicas e falou sobre o Atrox que eu vou estar revendo isso se não der certo com o Yorick. O Golden 4634 falou dos sete. Lucas 6215 falou dos sete ou Darius e deu umas dicas de itens também. O Garenha não 770 também falou dos sete. O José Pereira já falou que nenhum deles. Falou que é bom Jax, Fiora, Camille ou GP. Só que esses aí é só uma tristeza. Então votar de olho e agradeço a todos pela votação e pelas dicas. Enfrentar o Doutor Mundo. Enfrentar o Doutor Mundo. Nada fácil. Tanque. Vai ficar só pokeando, tá ligado? Mas agradeço a vocês aí pra ajuda na comunidade lá que eu perguntei pra qual jogador que seria que ia ser E-Man do E-23. E-Man não, né? Na verdade vou ser mono, né? Que é bem diferente. Só vou jogar com o Yorick, por enquanto até pegar a manha legal mesmo. E-Man mesmo e aí até outra história. Primeira vez que eu faço a gameplay, assim, com áudio e tal, que eu tenho ideia com a galera, então... Não... Não se assuste, me perdoa aí pelo tempo que eu vou ficar parado ou ficar falando demais, sei lá. Mas tudo vai da experiência. Da prática, né? Então... Pra mim é meio estranho ainda tá jogando e... Tanto que eu ainda é com a galera, mas eu vou tentar acostumar o mais rápido possível. Tá, eu decidi jogar com o Yorick porque... Muitos falaram do... Do 7, né? E... Provavelmente vai ser outra opção boa pra jogar depois. Sei lá, o Yorick... É da hora, dá um prazer a mais de você jogar com ele. O 7, eu... Não sei o que acontece, mas na mão dos outros o 7 me arrebenta. Mas na minha mão mesmo, coitadinho, aí fica tudo perdido. Então não adianta eu jogar só com o campeão... Eu sei que ele é bom, mas se eu não tiver a mãe, não adianta. Então... Vamos tentar com o... Com o Yorick mesmo, né? Pelo que eu já joguei com ele... Eu sei que... No começo mesmo assim, ele não é bom... Trocar com quase ninguém. Eu tô até meio adiantado ainda com o mundo aqui. Mas sei que quando o mundo vem pra cima, vem pra decidir também. Então tem que ficar esperto. Ele já vem, eu já fico meio esperto ali no... Vim com tudo, senão é embaçado. Ele tá com mais vida do que eu. Eu vou tentar ficar esperto. Aqui na área aqui que é meio que... Protegida. Trocar coisa besteira, então... Vou tentar ir farmando. Então... Normalmente eu voto pra torre quando... Voto pro... Pra base quando tiver com 1000. Que aí eu compro já... Os dois itens lá. Nem o nome de item eu não decorei muito não. Mas aí vocês... Vocês vão vendo aí... No perdedor que eu não sou... No top das galáxias... Mas eu tô... Aprendendo. O negócio mesmo é... No canal lá... É mais as interações, né? Mas... É bom variar um pouquinho. Também tudo vai ver que eu acabo as interações... No dia a dia. Eu venho aqui... Vou passar um pouquinho de raiva e tal... A jogar... Então... Compartilhar com vocês aqui o sofrimento... E as alegrias também de vez em quando. Beleza? E... Quem puder... Dar qualquer dica, crítica... Nos comentários aí... Você já vem vendo. Beleza? Tô muito o que aprender ainda. O itens... Pra comprar eu não manjo muito ainda. Então... Quem puder... Falar aí aí pra... Me ajudar... Eu agradeço. Vou voltar pra base. Eu compro dois. Eu compro essa... Esse fulgor... Começar a decorar até o nome. Fulgor e uma botinha. Aí já... Eu volto pra lá. É caralho... Ele não trabalha ali... Pá... O botinha também tá pressionando... Por enquanto tá legal. O problema realmente é esse mundo aqui... Que ele... Pelo jeito o cara manja, hein? O cara tá jogando recuadinho... De boa... Se eu pensar que ele... Tá recuado porque ele é ruim... Ou... Tá com medo... É onde que eu caio no golpe. Quando ele vim... Ele vai vim... Pra detonar. Vê se eu consigo essa... É... Esse Qzinho dele que ele joga aí... Ele já tira a metade da minha vida... Quase toda ó... Quase a metade da minha vida... Outra coisa com o York também... É que você pode jogar sossegado... Desde que o seu time tá ganhando... Ela tá na vantagem ali... Então não tem porque... Eu querer... Kill... Eu ficar pressionando... Pra acabar estragando o jogo dos camaradas... O mundo tá na malandragem... Ele tá só lá atrás... Vou deixar eles emplacar também... Mas se ele voltar pra base... Eu... Eu... Vou dar um jeito na torre dele... O arco... Foi eliminado... O arco... 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 Ainda não tem... O arco... O arco... Caralho Encontro o mundo embaçado Não dá para se empolgar, não dá, você tem que ir quando tiver certeza mesmo Juntos a mim Ganhou um antigo, ainda bateu um pouco na torre Matou um 0 Dejuízo total Pelo menos o mid estava se dando bem Então pelo meu primeiro vídeo do canal Eu vou ser carregado, que beleza Só o primeiro Importante a gente está Tô com uma ideia aí Vocês vão dar uma olhadinha aí Que eu estou fazendo de errado Que deve ser muita coisa Eu sei que uma das coisas que eu não posso É ficar Ali na frente né Perdi irmão O mundo Não dá para a lei Mas, eu tenho que ter uma lei Fulham mais ouviu nada Eu tenho que ter uma visão aqui Eu tenho que ter uma visão aqui Eu acho que vai para a frente O Equal Maid. Agora é um mundo bem mais confiante. Se marcar ela ia bater a cabeça aqui na toa. Quer ver? Eu estou sem ela. Os Elanos estão me ajudando. Um golpe dele. Mais um dele é um para a metade da minha vida. Nem adianta me empolgar e ir para cima dele. Não dá para a metade. Não dá para o meu caminho. Não dá para a metade! Tirei um pouquinho dessa torre aqui e depois eu gostava e carinha eu vi. Matei um pouquinho aqui. Matei um pouquinho porque o mundo já tirou um pouquinho da minha torre. Se a gente pegar esse naralto vai ajudar. O jogo está equilibrado. 10x10, claro que isso não quer dizer muita coisa mas pelo menos não está totalmente perdida a partida. Outra coisa também no York é bom que muitas partidas que fica aquele PVP danado você chega com o York do nada lá pela floresta. Você acaba virando jogo, virando uma partida e do nada você ganha. Isso é legal dele. Ele não pode se afobar muito. O mundo já está até na torre. O que é ruim no York é que ele é muito lento. Vou fazer duas armaduras aqui. Uma para madeira e outra para magia. Só que as duas tendo um pouco de velocidade porque ele é muito lento. Um grande ponto. Olha, olha. Até chegar no objetivo. Se eu chegar na torre dele agora também eu quero ver ela. O vil está arrebentando Colocar Já está com um jogador tanque forte Mas só fica recuado O que está pensando em você jogar? Não sei Tem alguma coisa aqui Ele vai para a Tori Sai da Tori e derruba ela Porque ele não vem para frente Ele fica jogando E4 Olha que estraga que ele faz O que é isso? O que é isso? Aqui esse... Esse golpe dele aí Quanto mais vida você tem mais ele arranca Não tem muita coisa Não tem muita coisa Não tem muita coisa Não tem muita coisa Bater Fica esperta O carinho vem aqui E dá bom Não tem muita coisa Mas acho que não tem ninguém Essa vida que eu tenho aqui Se eu trocar com ele já era Não vai ter a ult ainda Normalmente Vamos dar a ult para derrubar a mentora Ele é coragem de vida É pessoal A partida não está muito agradável Para ficar assistindo Infelizmente Para jogar contra o mundo não dá Não dá para subestimar ele nem um pouquinho Joguei uma partida ontem Joguei uma partida ontem Contra... Como que é? A Gwen? Nossa... Ela me arrebentou Mas é que eu estou acostumado a jogar Contra o... O Seth, o Darius Riven Até a Irelia que... Se deixar ela arrebenta meio mundo E eu fico até aqui tranquilo Agora... Nunca tinha jogado contra a Gwen Nossa... Que massacre Ó... Olha o Vigo onde está Se eu sair já era Ele vai derrubar Ele vai estar por aqui Ó... O cara não foi lá A Wanda está mesmo A Wanda está espert O nome está esperto Ó... Escreve subindo ali Eita Vamos lá no mundo. Vamos lá no mundo. Não vou nunca pegar o... Eu levei. Não dá. Ser outro campeão eu ia para cima. Mas o mundo não dá. Sem falar que estou sem armadura nenhuma. Quero lutar para a base, mas não dá. Dois mil aqui. Deixa eu ver até. Se eu ir. Depois já era. Não dá insistente. Não bota não. Ah pessoal, outra coisa também. Não jogue no normal game não. Desculpa aí. Porque no normal game tem muito trol. Às vezes o cara vai coisinha e já quer desistir. Eu prefiro até perder aqui se for o caso. Mas no normal game não dá. Não dá um desânimo jogar no normal game. Até pela dificuldade também. Você pega uns carinhas para ver que estão aprendendo legal mesmo. Então não tem muita graça. Aqui não. Aqui eu estou aprendendo com o campeão. Então beleza. Só que eu já sei jogar o LoL em si. O LoL eu sei jogar. Caramba. O LoL eu sei jogar. O LoL eu sei jogar. Eu já joguei com Ramos bastante. Eu comecei jogando mais no bot com a DC. E depois. E depois eu joguei melhor em Super. Porque a DC. Muito fraquinho. O papel. E aí me posicionava errado ainda. Ixi. Esse cara xingava até umas horas. Já desci assim. Se você não farmar direitinho. E pronto. Aí o cara já começa a causar com o seu farm. E já larga você no bot. E vai dar um rolê. Quer dizer. A pressão era em dobro. Mas eu jogava no normal game. Era de boa. Tranquilo. Depois comecei a jogar Super. Aí gostei. O Nautilus. É um trabalho danado pros caras. Comecei a subir nas lanqueadas de Super. Mais um pouco. Esse grico. Tanto ganhou. Caras. Mas o Carinho não vem e já era. Caras. Ô Carinho. Ele já está... Ele já um cara. Basta. Caras. A minha vida. Tá um bagaço. Bagaço. Parece que a cara ali. Já era. Olha. Parece que a cara ali. Sumir daqui, vai pra... Vai pra torre pra ter uma chancezinha. Nessa partilha, praticamente, eu tô tentando fazer o básico, né? Porque não vai dar pra ajudar muita coisa, não. Só assistindo, praticamente, esse cara levar tudo lá. Se eu levo, pelo menos, a torre aqui. Às vezes ele não precisa jogar muito, mas só em você não atrapalhar o time... Já é uma grande coisa. Vamos lá. Comprei uma botinha ali, pra ver se ele fica mais rápido. Porque senão ninguém merece essa moleza toda dele. Agora eu vou comprar um... De armadura aqui, pra proteção, senão não vai não. Porque, como eu falei pra vocês, eu vou... Comprar um item de movimento. Fica muito lento, cara. Não sei se é... Eu que sou muito... Fizimado com isso, mas... A maioria das vezes, o cara foge. Tô fazendo um teste aqui, pra ele... Meio tanque, e não tão devagar. A névoa me levaria. Vamos aqui pela... pela jungle. Se eu conseguir levar... Isso aqui, ó... O mundo vai ter que ir pra lá, pra... Protegir. Aí... De onde que eu vou levar? Ou é? De onde que eu vou levar? Ou é? De onde que eu vou levar? O mundo... O mundo tá sempre protegendo. Um bicho é... Malante. Um cara aí... De frente pra ele não. Um barão... Não sei se o pessoal vai querer... É um barão... É um barão... Não sei se eu vou levar... Não sei se eu vou levar... Não é bom... Já tem que botar... O Torpo, se não... Em breve vai encontrar as vítimas de sua maldição. Tem que proteger bem a base, hein? O objetivo de abrir é esse, tem que abrir as laterais. Os caras vão querer entrar no barulho ali que é um PVP, vai tomar uma virada, que já aconteceu muito isso. Vai estar um campeão a menos, que eu vou estar aqui em cima. O mundo foi lá. Sai vazando. É o que eu falei para vocês, os caras escapam muito, escapam muito. E olha que não acompanha um. Aí não, não é, fi? Os caras não respeitam aquilo aqui não. Desistiram. Beleza, galera, valeu. Dá uma força nos comentários, beleza? Beleza.